A Embrapa participa do show rural Copavel desde a sua primeira edição, levando novos conhecimentos e tecnologias, desde novas cultivares, técnicas de aprimoramento do manejo de solo, fertilidade, técnicas para aprimoramento do manejo de insetos praga, plantas daninhas, doenças, redução de perdas de colheita, entre outros temas importantes para os agricultores. Além disso, é uma oportunidade muito importante para que a Embrapa tenha maior conexão às cadeias produtivas para identificar temas importantes para novos projetos de pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologia. Ou seja, esse aumento da conexão entre pesquisa, assistência técnica, extensão rural e agricultores é fundamental para que a gente evolua cada vez mais rápido e de forma consistente no fortalecimento do agronegócio brasileiro.